A CIDADE NO BRASIL 23 novembre Londra Troxi 30 novembre 30 novembre 10 23 novembre Londra Troxi 30 novembre 10 Dici Dici 23 novembre Londra 30 novembre 13 13 13 13 13 13 14 14 Ah, você diz primeiro Berge e depois Liege. Não, não, Liege, Liege. Liege, Liege. Unha Gea. Por se é uma cidade, sempre Unha Gea. Sempre Unha Gea. No, Liege é Duge. Bem, então, Liege é Belge. Te lembro se você quer cantar? Como se chama? Forum. Eu já sabia sempre a Rustaia. Capitão? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Primo Dicembre. Primo Dicembre. Parigi. Como é bello Parigi. Isso é uma bella Parigi. Parigi? O Bataclan. O Bataclan tem feito um gêmeo com o Trianon. Bello, bello. É um teatro simile. Bello, bello. Allora? Allora? No, Liege é vero agora. Ah, 23 de novembro Londra. 30 de novembro Liege Belge. Perfetto. Primo Dicembre Parigi. Forum. Quale Forum? É um Bataclan. Primo Dicembre. É, Primo Dicembre. Não ensinhou. 23 de novembro. Não fizemos com a görevagem do Daily Tamers. 20 de novembro. 14 de novembro. 20 de novembro. re bitcoin. 25 de novembro.